Justiça, Paz e Integridade de Criação, ZPIC, no Observatório da Igreja para os Assuntos Sociais, OIPAS, com diretora, secretário técnico, administração eleitoral, está no CNE, nebe organiza campanha na eleição presidencial de Nenri Honrua, Ronaldo Recienrua, com sucesso. Porta-voz ZPIC OIPAS, João Manuel Belo, declara idanei, e abalide dili, quinta-feira, semananei. ZPIC OIPAS observa processo eleitoral, lago livre, no transparente, democrático, no justo. Consciente de vez, onde participa em processo de construção do Estado. O processo eleitoral rebeliona, lago livre, transparente, democrático, no justo. Nenri Honrua, ZPIC OIPAS, agora congratulamos o órgão eleitoral de Criação, a necessidade no CNE, em vez, exerce a Criação em função com qualidade, mas que tem com preparação limitada o tempo. Citação de segurança controlada, não conduzível. Nenri Honrua, ZPIC OIPAS, lago livre, congratulamos o componente segurança. Lúlio PNTR deve assegurar estabilidade durante o processo de campanha na Mons e a organização para a Ronda da Rua Criança. Além de Nenri, controlado o Mons Polícia Nacional Timor-Leste, também consegue manter a situação de segurança controlada no conduzível. E só em selo que representantes do CNE Odete Maria Belo estão obrigada pela ZPIC OIPAS no Mons Observador Internacional Cira. Reportagem Sabina Sansa, Valdino Lena, Televisão Timor-Post.